Música Elas se dizem metaliras, elas se dizem rookiras Mas só querem as que tenham os cabelos mais grandes E o braço da guitarra maior Ah, gasta cabibus Ah, Maria shampoo Ah, gasta cabibus Ah, 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 Maria Shampoo Aqui não precisa de carro nem gasolina Só de cabelo liso e uma linda guitarra Ah, 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 caça cabelo dos Ah, 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 Maria Shampoo Ah, 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 caça cabelo dos Ah, 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 Maria Shampoo Ah, 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 caça cabelo dos Ah, 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 Maria Shampoo Ah, 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 ah ah, ah, ah 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.